É, ó, olha só, ela é lourinha e tem ombro Um bufão, que lindo E ela é tão bonita, gente, se vocês conhecerem a... Elas, e vocês, eu não quero falar se vocês não vão saber qual é o nome do grupo Vou falar, se vocês conhecerem a Carlinha, se vocês conhecerem todas as pessoas do grupo Vocês vão ficar apaixonados Com vocês, Gera Samba Sujeto, Suja Vi Já, 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 já Pararíso Que abundância, meu irmão Todo mundo mexendo, vambora Conheci uma menina que veio com tu Pra dançar o senha, dançar o ju-ju Deu em cima, deu embaixo, na frança do chaco E na garrafinha deu uma raladinha Agora o Gera Samba mostra pra você A canção do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma passadinha, vai mexendo gostoso, balançando a pontinha Vai mexer no joelho, dá uma passadinha, vai mexendo gostoso, agora mexe, mexe pro lado Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso, mexe, mexe pro lado Agora, no sapatinho, vamos. Vai mexendo gostoso, vai mexendo gostoso, vai mexendo gostoso Vai mexendo gostoso, vai mexendo gostoso, vai mexendo gostoso Ah, que beleza, que maravilha, isso é magnífico, mãe Conheci uma menina que veio do blues, pra dançar uxanha, dançar do tiju Deu em cima, deu embaixo, na dança do chaco E na garrafinha deu uma rajinão Agora a geração vai mostrar pra você A dança do bumbum que pegou de uma vez Boca a mão no joelho, dá uma passadinha Vai mexer com o gostoso, balançando a bugia Boca a mão, mexa, se está mexendo Agora mexe, vai Agora mexe, vai Agora mexe, vai Que delícia, agora mexe Então, mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo e mexe, vai mexendo nos topos Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo no baixo Agora vai no sapatinho, vai Vai no sapatinho e vai Vai mexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho e vai Vai mexendo gostosinho, vai Na sacanagem Ei mãe, tá gostosinho? Então joga porquinho pra direita, pra esquerda, vai E pina uma porquinho, vai E pão Bota a mão no joelho, dá uma passadinha Agora mexe com o soco, balançando a bugia Boca a mão no joelho, dá uma passadinha Vai no sapatinho e vai Vai mexer bonitinho, vai Agora mexe, vai Agora mexe, mexe 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 Balançando a bugia Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostosinho No sapatinho, no sapatinho Vai no sapatinho, vai Revexendo gostosinho, vai Revexe, vai Vai no sapatinho, vai Revexendo gostosinho, vai E você, meu cumpadre, Washington Eu gosto muito E não vamos só de nós Na dança da bondinha Valeu Naquele lugar Naquele lugar Ai, adorei Jogou duro, eu gostei É, não sou viva, não sou moçada Arrebentou Eu falei, se vocês conhecerem pessoalmente ele, vocês iam ficar apaixonados, gente Todos eles com umas gracinhas Olha, eu vou dar pra vocês Débora Carlinha Berto Opa Édica 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 Todo mundo com uma carteirinha Aí é sua Legal isso aqui Muito bonito Principalmente Ô Xuxa, vou dizer uma coisa a você A gente trabalha em cima disso Tanto que nós Nós temos Jacaré Nosso grande homem Nosso jacaré É protegido pelo geração e pelo imbama Nós também A gente também luta em cima disso Ninguém vai brigar Ninguém vai matar os animais Porque a gente vai estar colado aqui Com certeza Com certeza Olha, eu desejo mais sucesso pra vocês Obrigado Pra vocês Especialmente pra vocês História cada vez mais E eu gostaria de Agradecer em público A Deus que você fosse você Aqui no mundo Bem, gente, sorte pra vocês Obrigado Tenho mais beijos Pra vocês Obrigado Tchau 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 Tchau